Ministério do Trabalho, polícia na cena, houve denúncia certamente e pelo menos 14 adolescentes encontrados numa lavoura de batatas no município de Serquilho eles eram arregimentados na cidade de Tatuí O Ministério do Trabalho, com apoio da Polícia Civil de Serquilho interditou a fazenda de produção de batatas onde 13 menores foram flagrados trabalhando em condições semelhantes à escravidão Depois de dois dias do flagrante, a lavoura estava sem trabalhadores A polícia apenas encontrou os sacos plásticos da colheita, restos de batatas e uma luva Uma jornada de trabalho que começava na madrugada e terminava no fim do dia Era debaixo desse sol aqui que os menores tinham que fazer as suas refeições Sem água e sem banheiro, eles tinham que usar esses sacos aqui improvisar para fazer as suas necessidades fisiológicas Nós identificamos que tinha ali um grande número de trabalhadores E dentre esses trabalhadores nós tínhamos menores de idade Sendo que um deles já estava trabalhando aqui há 5 anos Ele estava desde os 12 anos trabalhando aqui nesse local que vocês aí filmaram Eles usavam aqueles sacos grandes que também foi registrado por vocês Eles se cobriam com aquele material, com aquele objeto Para poder ali fazer as suas necessidades fisiológicas Como foi registrado também, não existe nenhum banheiro próximo Para a gente ter acesso ali à lavoura de batata, nós tivemos que ir de carro Então eles não tinham nenhum acesso a banheiro, a nenhum tipo de situação ali Para eles poderem suprir as necessidades básicas deles Então isso que foi constatado e foi isso que foi apresentado Foi levado para a delegacia da Polícia Civil Onde foi feita a triagem desses menores Foi dado ali água para eles, foi dado todo o suporte necessário Juntamente com o Conselho Tutelar, Polícia Militar e Guarda Municipal E diante da situação que nós realmente tivemos convicção De que tratava-se de uma conduta criminosa Nós levamos todos esses menores lá para a sede da Polícia Federal em Sorocaba Onde duas pessoas foram presas em flagrante Os menores entre 14 e 17 anos saíam de Tatuí No meio dos meninos, uma adolescente de 14 anos Ganhavam por produção E tinham que pagar pelos equipamentos usados na colheita As luvas custavam cerca de 10 reais para o trabalhador Segundo o dono da fazenda, a terra com 30 alqueires foi arrendada há dois anos Para um produtor de soja e batata O contrato foi firmado em setembro de 2022 Eu tinha boi tudo aqui, começou a ficar muito ruim o boi Daí eu optei por arrendar minhas terras para ter uma renda mensal para mim e para minha família viver E daí eu fiquei com o confinamento lá em cima e as terras arrendadas para ele E para ter uma renda, tinha duas rendas, duas lavouras, uma da soja e depois uma da batata E o que você percebia de movimentação aqui? Segunda-feira foi flagrado, 13 menores trabalhando aqui Tinha ônibus que ia, que voltava, você viu uma movimentação? Como é que era? Não, movimentação não, eu chegava aqui, tinha um ônibus aqui embaixo já E já começavam a trabalhar cedo, né? E daí eu estava lá em cima e eu não tinha acesso Mas não ficava entrando e saindo Vinha o ônibus e eu não... Eu sou inocente, não tinha acesso nenhum A gente não sabe nada, né? O produtor e o gerente da lavoura passaram por audiência de custódia E vão responder em liberdade na Justiça Federal O MT embargou a propriedade por tempo indeterminado O local não tem uma infraestrutura para uma plantação decente O que nós explicamos para o proprietário da propriedade que está aqui O senhor Evandro, é que a partir de agora Essa terra não deve ser utilizada para o plantio de batata Até que a Justiça Federal decida Segundo o chefe do Ministério do Trabalho O produtor tinha lavouras em Cerquilho, Quadra, Cesário Lange e Tatuí No CNPJ, nenhum registro de funcionário Nós consultamos o E-Social Que é o instrumento mais válido hoje para ver o registro de empregados E também o SFIT Web, que é outro sistema nosso Também próprio do Ministério do Trabalho e Emprego E não consta um único registro de empregados Nos 20 anos que ele se dedica a essa atividade Em nenhuma das propriedades? Em nenhuma das propriedades Ou seja, só trabalha a gente sem registro Sem nenhum direito, sem décimo terceiro Sem férias, sem fundo de garantia Ou seja, pessoas totalmente desprovidas de direitos trabalhistas Obrigado! Obrigado!